Estamos de volta com o Bande Cidade, com entrevista ao vivo aqui no nosso estúdio. Nosso convidado de hoje é o prefeito municipal de Videira, cidade do oeste catarinense, Dorival Borga. Prefeito, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Bande Cidade, tudo bem? Tudo bem, boa noite Rodrigo, muito obrigado, estar aqui realmente na Bande para nós é uma satisfação muito grande levar para todos os telespectadores aí as informações do nosso município de Videira. Prefeito, o senhor em linhas gerais classifica como o ano de 2023 para o cidadão de Videira? É realmente o ano de 2023 para nós em QPS que houve muita reclamação, uma preocupação, mas Videira superou, foi um ano assim muito importante para o município de Videira, nós tivemos, continuamos o crescimento do nosso município, então a gente tem que encarar todos os momentos como desafios e nós fazemos isso, nós encaramos todas as, às vezes até as preocupações como oportunidades para a gente avançar e Videira continua crescendo e crescendo a passos largos aí dentro da gestão pública do município de Videira. Tanto isso é verdade, né prefeito? Que a cidade recebeu o prêmio Bande Cidades Excelentes por dois anos consecutivos, indo um pilar que tem tudo a ver com a boa gestão, com a boa prática da gestão, que é governança, eficiência fiscal e também transparência. Qual é o segredo para ganhar por dois anos consecutivos esse prêmio especificamente? É, nós realmente trabalhamos com o município, nós levamos para a iniciativa pública os ensinamentos, o aprendizado do que nós fizemos e aprendemos na iniciativa privada. Então nós trabalhamos na gestão pública como fosse privado, trabalhando com planejamento, com ferramentas de gestão e trazendo o que é mais importante, a moralidade pública no serviço público. Nós temos toda a nossa equipe muito bem alinhada com esse propósito e o resultado está aí, né? Então a gente foi 2021, 2022, o município destaque a nível Brasil, pela Bande Cidades, onde nós fomos realmente reconhecidos por essa boa gestão, por essa prática de gestão profissional no serviço público. Eu diria o seguinte, Rodrigo, às vezes o pessoal diz que no serviço público não funciona. Funciona, tem que ter gestão, tem que fazer gestão e nós fazemos isso. Então a gente busca realmente empregar realmente o planejamento como mola mestra e trabalhar olhando sempre para o futuro e não só para a gestão do prefeito. Nós olhamos sempre com o horizonte e o nosso planejamento de 20 anos e fazendo agora e tudo aquilo que precisa ser feito, bem feito. É isso que nós fazemos no município de Videira. E os resultados, né, prefeito, já começam a aparecer e aparecem a olhos vistos. A gente fala aqui de geração de empregos, que vem crescendo muito na cidade de Videira. Tem também a chegada de novas empresas. Isso tudo movimenta a economia e gera emprego e gera renda, não é? É, o que nos levou a gente sair da iniciativa privada e para a iniciativa pública foi realmente que era a nossa crença que era possível fazer algo diferente. E nós fomos para a iniciativa pública com esse propósito, né? Olhar, criar um clima de confiança entre os empreendedores e a gestão pública. Resgatar. Nós viemos de uma fase, de um período que o município tinha desemprego. Os nossos números eram negativos. E nós viemos para uma gestão, já lá em 2017, o primeiro ano de gestão, geramos quase 500 novos empregos. É claro que é muito importante aqui o clima que a gente estabelece e que a gente cria faz com que o empreendedor se encoraje a investir. E aí, hoje, nós estamos gerando aproximadamente quase mil novos postos de trabalho por ano. Então, nós estamos com mais de 6.500 novos postos de trabalho criados em sete anos de gestão. E não vamos parar por aí, porque hoje nós temos vagas no município de videira, as nossas indústrias estão realmente demandando por mão de obra. E também, o que a gente fez lá foi, através da visibilidade que nós damos ao município, atraímos investidores, principalmente na área do comércio, serviços, bens de consumo. E tudo isso vem gerar realmente esses empregos. Então, o que a gente precisa fazer é olhar o que você propõe, mas tem que criar um ambiente para isso. E nós estamos criando e os números de desemprego estão aí. Então, nós já estamos e esperamos que a gente feche muito próximo a 8 mil novos postos de trabalho para um município que tem 56 mil habitantes. Então, isso é muito emprego, é muita dignidade que nós estamos levando para as famílias através da geração desses empregos lá no município de videira. Essas medidas também, prefeito, elas incrementam a receita do município, que já tem a 19ª economia de Santa Catarina, uma cidade com um pouco mais de 50 mil habitantes, é um feito bastante significativo. Sem dúvida, onde há emprego, há renda. Então, esse é o propósito. Então, nós saltamos aí de aproximadamente em milhões de reais. Saímos de, agora, trazendo em números, de 160 milhões, 180 milhões para 400 milhões de reais ano. Então, a nossa receita mais que dobrou. Nós temos um crescimento real no município de Videira de aproximadamente 10% ao ano. Isso é um crescimento, realmente, que destaca a Videira, através dessa geração de emprego, o crescimento econômico. Então, realmente, o comércio e a grande questão que nós diversificamos. Nós estamos no comércio, no serviço, na indústria, na construção civil e também levando inovação para o nosso município de Videira. Criamos o centro de inovação, dando, realmente, a condição para que a gente também inove e crie oportunidades, principalmente na área de serviços. Então, o município de Videira, esse ano, em 2023, nós passamos a casa de 400 milhões de receita. E, antes, era de 180 milhões. Então, mais que dobramos, e essa receita... E o que me deixa muito seguro é que a gente está crescendo em todos os setores. Não é só agro em Videira. O agro é a nossa mola mestra, mas, através do agro, vem o serviço, vem a construção civil, que também está muito destacada, e a regionalização do comércio que nós tivemos, então, no município de Videira, com esse propósito. Então, realmente, através do trabalho que vocês criam a renda. Então, nós estamos fazendo isso, levamos muitos empreendedores de outras regiões e fomentamos o desenvolvimento e o crescimento dos empreendedores locais. Ou seja, o prefeito, então, ele precisa agir como um animador de todo esse processo, um estimulador de todo esse processo? É, exatamente. E, aqui, eu quero só trazer um parênteses, acho que é muito importante, dizer o seguinte que nós trabalhamos com um planejamento de 20 anos. Mas esse planejamento não foi o prefeito que fez. É o prefeito com mais... Nós tivemos mais de 150 lideranças que participaram voluntariamente na elaboração do plano nosso de futuro. Então, a gente está preocupado com o médio e longo prazo. As ações de hoje, o que elas vão gerar no futuro? Então, nós trabalhamos com esse planejamento e, através disso, também nós criamos o Conselho de Desenvolvimento Municipal, que senta com o prefeito, porque eu entendo que o município não pode ficar refém do prefeito, ou só da gestão pública. O prefeito tem que ter esse clima e tem que sentar e saber para onde o município pode andar, aonde tem que investir e os investimentos prioritários que têm que ser feitos para que a gente tenha essa base para o desenvolvimento do município, que seja uma base sustentável. E para este ano, então, prefeito, de 2024, o que está previsto para este ano, que vai ser o seu oitavo ano à frente do município? O senhor já foi prefeito e foi reeleito, né? Quais são as prioridades para este ano? O que o cidadão de Videira pode esperar desse 2024 em termos de ações da prefeitura? É, então, nós até agora já investimos 270 milhões de investimentos, preparando a base para o nosso desenvolvimento. E nós deveremos passar a casa longe dos 300 milhões, deveremos chegar aí aos 310, 320 milhões de investimentos, investindo muito em escolas, na educação, na saúde, inclusive estamos ampliando os nossos centros de saúde. Acabamos de inaugurar agora no finalzinho do ano de 2023, um novo centro de saúde. E estamos já, no mês de junho, vamos inaugurar mais um centro de saúde. E mais importante, investindo e fazendo, realmente através dos sistemas de convênio, as cirurgias. A gente precisa tratar o cidadão, cuidar da saúde, porque o cidadão com saúde, ele consegue realmente crescer e viver melhor. Eu acho que quando a gente diz assim, a longevidade, as pessoas vivem mais, e nós precisamos viver melhor. Então, para viver mais, mas melhor. E o município, então, está muito focado nisso, preparando a base para o desenvolvimento futuro. Nós temos também a Videira Saneamento, que nós municipalizamos o saneamento básico do município. Videira é referência no tratamento e abastecimento de água. E agora, este ano, nós já estamos preparando, então, o plano para a implantação do esgotamento sanitário do município de Videira. Ok. Prefeito de Videira, Dorival Borga, muito obrigado pela participação aqui no Banho de Cidade. Sucesso neste ano de 2024 para entregar a cidade para o seu sucessor, uma cidade ainda melhor do que a que o senhor recebeu oito anos atrás. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Venha mais vezes. Tá bom. Muito obrigado, Ito, pela oportunidade. Pode ter certeza que nós entregaremos uma cidade muito melhor do que nós recebemos. e com dinheiro em caixa. Tá certo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.